Quem passava pela BR-101 em Sangão no começo da tarde de sábado teve a visibilidade prejudicada por conta de um incêndio às margens da rodovia. O fogo foi em vegetação e foi preciso cerca de 300 litros de água e abafadores para conter as chamas. Os bombeiros voluntários de Jaguaruna levaram cerca de meia hora para combater o fogo. Por volta das cinco e meia da tarde, outro incêndio mobilizou os agentes. A ocorrência aconteceu no bairro Retiro, em Jaguaruna. O proprietário do terreno teria colocado fogo na vegetação com o intuito de limpar o espaço. Mas devido ao forte vento, as chamas saíram do controle, já que o fogo podia atingir uma área de plantação de eucalipto e um local utilizado para acomodar caixas para o cultivo de abelhas. Para controlar as chamas, foi preciso o uso de abafadores e aproximadamente 500 litros de água. Ninguém ficou ferido.